Clash of Clans dica, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, mais uma novidade, mais novidades, na verdade são muitas novidades, são 3 novidades, novas tropas mais fortes no Clash of Clans. É isso daí, novos níveis de tropas no Clash of Clans. Saiu, cara, saiu! Valkyria nível 5, mano! Cara, eu sou apaixonado, apaixonado pela Valkyria porque ela é uma tropa muito top. Ela é mal utilizada, sim, mas é muito forte. Olha nesse exemplo aí como ela ficou louca, ela tem um manto maluco, tipo aquele do gigante, né, mano? Cara, que louco, mano! O bagulho é doido mesmo! Agora, olha essa novidade. Como eu tinha dito lá atrás, corredores nível 6 pra vocês, molecada! E olha que o bicho ficou feroz, hein, mano? O bicho ficou louco, rapaziada! Corredores nível 6, esse martelão aí, mano, tá com uns detalhes muito, muito top, muito show de bola. Cara, eu paguei um pau! Parece que na hora que ele bate ali, ó, pau! Dá uma só, um negócio já tira muito, cara! Imagina a força que isso daí tem! Cara, vai voltar as estratégias com ele com certeza mais forte ainda. E goblins! Cara, goblins nível 7, mano! Que loucura, mano! Goblins nível 7, como eu disse também, olha lá, hein, como eu disse também, hein, goblins nível 7. Eles estão aqui, ó, olha como eles demoram pra morrer nesse novo nível. O visual dele ficou muito louco, tipo um Rastafari. Rastafari não, mano! Rastafari, mano, olha que retardado! Um moicano estilo Neymar vermelhão. Agora uma outra novidade que eu achei doideira, doideira mesmo, bagulho é doido mesmo, mano! O bagulho é doido, vocês vão ver aí a respeito do castelo. O feitiço de veneno, eles já não vão fazer a mesma coisa que eles faziam antigamente com o castelo. A gente puxava o castelo, o castelo saía, a gente soltava o veneno e ele ficava ali, as tropas ficavam ali que nem umas retardadas paradas esperando morrer. Então o dragão morria facilmente com o veneno. Agora não será mais dessa forma. Na hora que você puxar o castelo e soltar o veneno, na hora que soltar o veneno os bichos vão sair correndo tipo o diabo da cruz, tá ligado? O negócio vai ficar louco, ó. Eles saem correndo, eles largam tudo que tiver acontecendo e... Seja o que Deus quiser, molecada! Não me vejam com loucuras! O bagulho ficou louco e o veneno agora espanta as tropas. Que doideira, cara! Que loucura! Vamos ter que estudar novamente, novas estratégias podem surgir. Mas essa aí vai dar o que falar, hein, moleque? Os venenos já não matam mais da forma como antes. Eles não ficam lá paradões esperando acontecer um milagre de Deus e o veneno acabar rápido. Eles simplesmente fogem. Eles não ficam mais na área do veneno. Que loucura, né, rapaziada? Que loucura! Achei muito doido também. Cara, corredor, valquíria, goblins. Agora essa do veneno, cara. Uma outra novidade também pra vocês... Ah, vou mostrar aqui pra vocês antes. Nesse vídeo do Galadon, que eu peguei lá da gringa. Olha isso daí, demonstrando pra vocês o que acontece realmente com o veneno. As tropas estão paradas, você solta o veneno. Olha isso daí, moleque! Olha isso daí, moleque! Que loucura, cara! Olha que doideira! Os bichos saem correndo que nem louco. Olha lá, olha lá! Olha lá, valquíria, que nem uma retardada fugindo. Com o coisinho dela novo agora, com esse aventalzinho. Nem sei que porra é essa. Com essa roupa nova aí de gigante. Olha lá, ela foge, ó. Sai do raio dos venenos, mano. Você é louco. Aí ela espera se curar, tá ligado? Fica de buenas lá, ó. Só esperando curar. A outra novidade que nós tivemos agora, que essa precisava realmente há muito tempo, desde que lançou, é o... Aquela coleta que você faz da recuperação do que foi roubado, agora mostra o que tem lá dentro. Isso é muito bom também. Ajustes, né, rapaziada? Então fiquem de olho, porque em qualquer momento pode surgir novidades. Se inscreve no canal, deixa o seu like. É nóis! Fui! Tchau, 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 tchau.